No quarto, rapaz de 15 anos pega frasco de Malbec e sorri. Ele relembra quando era menor. Garotinho observa o pai passando perfume em frente ao espelho do banheiro. Os dois se encaram e sorriem. Dia, o pai leva o filho até a escola. Agora aquele abraço bem apertado de sempre. Os dois se abraçam em frente à porta da escola. O garotinho fecha os olhos e cheira o pescoço do pai. O garotinho caminha sorridente pelo corredor. Ele passa ao lado de uma menina que fecha os olhos e respira fundo. Rapaz de 15 anos no quarto. Ele segura uma caixa de presente do boticário e sai. Rapaz e o pai se encontram na sala. Também tenho um presente pra você. Pra mim? O pai entrega a caixa para o filho. Me prometeu uma coisa. Voltar a me dar aquele abraço apertado que você me dava na frente da escola. Os dois sorriem e se abraçam. Você e seu pai tem ainda muita coisa em comum pra descobrir. O Boticário. Acredite na beleza. É um tempo aqui. Até a próxima.